Música Gênio do Novo Circo, artista do movimento, o suíço Martin Zimmerman tem percorrido o mundo com o seu mais recente espetáculo. Em Halo, Martin Zimmerman assume a personagem de um boneco articulado, um tipo ingênuo e contrucionista que faz rir sem querer. Com a dramaturgia de Halo, o criador procura desenhar com delicadeza o esboço de uma vida. Música Música